Botafogo da Paraíba deve anunciar zagueiro que foi artilheiro do esporte Jogador campeão brasileiro pelo náutico da série C, bota o timba na justiça Rodada de ontem da série B deixa o esporte caindo mais uma posição na tabela Eita! Olha, senta, pega a pipoca que sabadou Mais um conteúdo aqui pra vocês Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100 Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100 Notaram que ontem só teve um vídeo, né? Ontem eu tive que ir, rapaz, em Caruaru E não deu tempo, cheguei muito cansado Fui dar uma olhadinha lá na roupa, né rapaz, pra dar uma ajeitada nos moleques Mas foi muito bom e tive o privilégio de me encontrar com um cara que eu vi começando na base do Santa Cruz Foi campeão pelo Santa Cruz Júnior Caruaru, meu amigo, ponta direita aí em Santa Cruz Que tava lá, trabalhando em Caruaru Gente da melhor qualidade, com o mesmo corpinho ainda da época de jogador de Santa Cruz Ah, você não lembra de Júnior Caruaru? O ataque do Santa Cruz era Júnior Caruaru e André Jacaré Acho que foi em 95 aí, o time do técnico Fito Neves Olha, aqui é um canal que fala do futebol do Pernambuco, do Nordeste e do Brasil Aqui é um canal que tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião Sem ficar em cima do muro, minha gente Sabadou E a garganta também emperrou Bora começar logo mostrando pra vocês o que aconteceu ontem no futebol brasileiro Na tela Tivemos ontem pela Campeonato Brasileiro da Série B Havaí 0, Ceará 1 Alô, meu amigo Marcelo Lopes É, rapaz, cadê o Havaí? O jogo esporte operário confirmando foi adiado E o Coritiba perdeu em casa do Mirassol, minha gente Eu vi o jogo, meu amigo, é brincadeira 1x0 o Mirassol dentro do Couto Pereira Teremos hoje pela Série B o América Mineiro recebe o Amazonas O CRB recebe o Ituano E o Paysandu, Hélio dos Anjos, recebe Nelsinho Batista Dois técnicos vencedores no futebol de Pernambuco Classificação de momento esporte caiu posição Santos 29, Vila Nova 28, América 26 e o Novo Horizontino 26 É o G4 Aí o detalhe é o número de jogos, né gente? Santos, Vila e Novo Horizontino 16 jogos América Mineiro 15 O quinto colocado é o Mirassol com 25 pontos em 16 jogos O sexto é o Operário com 25 em 15 E o sétimo é o Esporte com 24 pontos em 14 jogos Dois jogos a menos que muitos times aí Nesse retrato aí da classificação Os seis últimos caem quatro, viu gente? Então anota aí A sofrência começa com o Amazonas que tem 19 A Chapecoense tem 18 pontos em 16 jogos O Z4, o Botafogo 17 em 15 Brusque 14 em 15 Ituano 11 em 15 E o Lanterna Guarani 7 pontos em 15 jogos disputados Hoje tem futebol na Série C Londrina e Caxias São Bernardo e Ferroviária E Tombense e Figueirense Os três jogos de hoje pela Série C O G8 da Série C você confere comigo Atlético, Botafogo, São Bernardo, Ferroviária Volta Redonda, Londrina Ipiranga e Tombense O Náutico é o décimo primeiro colocado Seguido de ABC, CSA, Floresta, Sampaio, Confiança E a zona de rebaixamento tem Ferroviário, Aparecidense, Caxias e São José Lembrando que o Caxias tem dois jogos a menos Que a galera toda aí da zona de rebaixamento Eita, vamos fazer isso aqui pra impulsionar o canal? Deixa o like Se inscreva no canal E aperte o sininho pra receber as notificações dos nossos conteúdos Aqui na tela tem um QR Code que é um Pix colaborativo Que você ajuda o canal, ajuda o repórter Você incentiva o nosso trabalho Qualquer valor será muito bem-vindo Quem não tem intimidade com o QR Code Aqui na tela tem o endereço do Pix W-E-L-Araújo Arroba Hotmail.com Esse endereço de Pix fica aqui na descrição De todos os nossos vídeos Também aqui na descrição Tem o link da BetRápida Pra você se cadastrar Fazer tua aposta com responsabilidade E ao fazer o cadastro Também ajuda o repórter Quem ajuda eu coloco o nome na tela Vocês sabem que aqui a regra é básica, né? Então deixa eu agradecer aqui ao Pix generoso Mais um, né? Do Antônio G. Coutinho Que sempre colabora Sempre incentiva o nosso trabalho Muito obrigado, meu amigo De coração Bom, gente Vamos lá Vamos pras informações Rapaz, eu queria mostrar a vocês Aqui no futebol de Pernambuco Tem um cara que há muito tempo Ele prestigia a crônica esportiva de Pernambuco Isso lá atrás tinha nos anos 80, 70 Nos anos 90 Nos anos 2000 E ficou meio esquecido E aí o Austin Ramos Que é repórter esportivo Foi de algumas rádios Aqui em Pernambuco Ele segurou na rédea Dessa premiação dos melhores Da crônica esportiva de Pernambuco E ele vem carregando isso Com apoio de patrocinadores Há muitos anos no futebol de Pernambuco E vai fazer esse ano Novamente Porque a crônica do jeito que está Vai se acabar, gente Se não tiver os abnegados Vai se acabar Eu lembro sempre que O Carlos Celso Alves Rubro Fazia os livros, gente A história do esporte A história do Náutico A história do Santa Cruz Ele não fazia só do Náutico, não Todos os jogos do esporte De 1905 até 1980 Eu tenho esses livros Porque nossos filhos Nossos netos Têm que conhecer a história E se não tiver ninguém que faça Não é verdade? Então, na tela aí O Austin Ramos Falando da programação Da festa dos melhores de Pernambuco Que acontecerá em novembro E vai ter um homenageado Um tetracampeão do mundo O Austin Alô, meu amigo Wellington Araújo Estou passando por aqui Aproveitando a audiência Do teu canal Para falar da 14ª edição Troféu Destaque Da Crônica Esportiva De Pernambuco Que este ano Terá em seu nome Titulado Capitão do Tetra Ricardo Rocha Tá bom? Então Queria convidar a você E a todos da imprensa Pernambucana O evento acontece No próximo dia 29 de novembro Em um restaurante Recife Que a gente breve Vai estar divulgando É uma festa Da Crônica Esportiva Homenageados Temos todo o pessoal Da Crônica Esportiva É uma confra Da imprensa esportiva Pernambucana E eu queria agradecer O espaço Que você está cedendo Aqui através do seu canal Para a gente divulgar Esse evento E breve A gente vai estar falando Todos os agraciados Deste ano Mas tem muita gente boa Inclusive Toda a imprensa Pernambucana Tá bom? Forte abraço E conto com vocês Dia 29 de novembro Em um restaurante Recife Que breve A gente vai estar Divulgando aqui No seu canal E em toda imprensa Pernambucana Tá bom? Forte abraço E sucesso No seu canal Pronto minha gente Aí o Austin Ramos Que em breve Vai participar Para falar mais Dessa festividade Que vai acontecer Vamos lá Gente na tela Lenny Lobato É regularizado E pode estrear No esporte Contra a Chapecoense O estrangeiro brasileiro É rapaz Outra informação aqui Rapaz Amostradinho Botafogo Viu? O da Paraíba Na tela O zagueiro Iago Maidana De 27 anos Tem um acordo Contratual Bem encaminhado Com o Botafogo Da Paraíba E pode ser anunciado A qualquer momento Para a sequência Da série C Do brasileiro O jogador Soma passagens Por esporte E América Mineiro Contratou o ceifador O dourado E agora Pode anunciar O Maidana Esporte Supera barreiras Com o Lanús E acerta A contratação De Di Plácido Ex-Botafogo Do Rio de Janeiro É uma saraivada De estrangeiro Da gota serena Daqui a pouco Vamos mudar O nome até Do esporte Eita danou-se Mais de 10 mil Ingressos Vendidos Para o jogo Náutico Atletique Nesse domingo Nos aflitos A torcida Timbu Vai Te cuida Atletique Olha aí na tela O anúncio Do anúncio Do Náutico Realizado Ontem Olha só O CRB Renovou com Hereda Até 2026 Minha gente Hereda Ex-lateral Do Náutico E ultimamente Fez um gol Importante Um gol de empate Me parece Do CRB Contra o Botafogo De Ribeirão Preto Olha Para quem curte Futebol na televisão Essa notícia É importante Na tela A partir do dia 27 de julho Até o final Dos Jogos Olímpicos De Paris Os jogos com transmissões Da TV Globo Pelo Brasileirão Nos finais de semana Serão aos sábados Sempre às 9h30 da noite Os primeiros jogos Botafogo e Cruzeiro Fortaleza e São Paulo Ou seja Resumindo Resumindo Ou vai para a balada Ou fica na frente Da televisão Vendo seu time jogar Na tela O Náutico Deve ter apenas Uma mudança Para o jogo Contra o Atletique É rapaz Com Luiz Paulo Suspenso E Diego Matos Sem treinar Na semana Por conta De desconforto muscular Lateral direito Arnaldo Deve ser improvisado Do lado esquerdo É rapaz O Náutico Importante Ter esse entrosamento A essa altura Do campeonato Na tela Uma notícia Do João Pratzel Grêmio pediu Empréstimo Do Beira Rio Para duas partidas O Grêmio está sem campo Está recuperando Pelas enchentes No Rio Grande do Sul E está rodando Feito com feito Na boca de velho E está aí Pediu dois jogos Ao Inter E o Inter Recusou a solicitação Do principal rival Aí eu fico perguntando Assim o seguinte Ah Em prol do Rio Grande do Sul Tem que ajudar Um ao outro Gente Estado Que tem dois times De futebol Dois times Atlético Cruzeiro Grêmio Internacional Blá 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 É pau meu amigo Ninguém libera não Ah Welton Mas deveria liberar Deveria liberar Não Sabe por que gente? Porque o presidente Que libera um negócio desse Os sócios do clube Comem ele de coco O torcedor Quer que o rival Se lasque Você acha que não é assim? Eu acho Vamos lá Notícia aqui Na tela Campeão da Série C Aciona Náutico na Justiça Por salários atrasados O goleiro Jefferson Que conquistou o acesso A Série B de 19 Cobra valores referentes A verbas remuneratórias Indenizatórias E benefícios de 23 De acordo com informações Apuradas pela reportagem do JC O Náutico deve ao goleiro Três meses de salário Do referido ano Décimo terceiro salário Férias e adicional De um terço de férias Além de parcelas não depositadas No fundo de garantia FGTS O valor cobrado por Jefferson Na Justiça É de 246.625 reais E 29 centavos Eita danou-se Lembra daquela gestão maravilhosa Que estava aí Aguarda Que vem muita bomba De justiça por aí Eu toco a bola pra você Você devolve a bola pra mim Deixando o seu comentário Aqui no canal Um grande abraço Muito obrigado Pra quem não esquece De fazer isso aqui Deixa o like Se inscreva no canal E aperte o sininho Pra receber as notificações Saúde acima de tudo